Como montar e lucrar milhares de reais com seminário de alto perfil seminários ou workshops tem uma nova onda de popularidade global em uma nova era quando tudo está ficando mais complicado. Mais e mais pessoas apreciam a facilidade de terem as coisas explicadas para elas através de um evento, curso ou seminário que facilita a compreensão e você esperar fantásticas recompensas por isso. Como um bem organizado ou líder de seminários, você pode ganhar em um dia o que a maioria das pessoas ganha em um mês, porém esses altos níveis de renda não acontecem por acaso neste curso. Aprenda os segredos de como montar e desenvolver seu super seminário que prenderam a atenção de sua audiência por toda a tarde ou fim de semana, você a aprenderá como Como achar temas quentes para seu evento, como desenvolver a tema e planejar a carga horária do evento, como manter os custos baixos, sala, propaganda, etc. Onde encontrar sua audiência? Como encher a sala de clientes que pagam, como preparar as matérias do evento, slides, vídeos, etc. Descubra onde e como publicar o evento para ter participantes e até como achar patrocinadores para seu evento assim ele vai te custar pouco ou quase nada. Aprenda como achar o melhor alugar para administrar o evento e como negociar o espaço do evento, técnicas para falar em público, como lembrar seu discurso. Como engajar seus atendentes durante o evento, ideias para esquentar o evento fazendo o mais interessante e empolgante, a forma correta de vender durante o evento. Descubra como aumentar as rendas antes, durante e depois do seu seminário e muito, muito mais. Eis alguns exemplos de ideias que você pode usar para ganhar dinheiro não necessário apenas na venda dos ingressos. Reunir pessoas, prospectos, para recrutar vendedores para sua empresa. Como ganhar R$ mesmo com evento ou seminário gratuito. Como ganhar dinheiro convertendo atendentes de seminário gratuito para eles participarem em um seminário mais caro. Como recrutar pessoas para seu programa de marketing de rede. E há mais opções, o melhor de tudo é que ao escolher tópicos de seminários que você já conhece bastante, você pode começar rapidamente, com muito menos tempo de preparação. O Fantástico Super SEMNRS permite que você transforme seu conhecimento e experiência em um negócio muito rentável. Eis alguns exemplos de ideias que você pode usar para ganhar dinheiro não necessário apenas na venda dos ingressos. Reunir pessoas, prospectos, para recrutar vendedores para sua empresa. Como ganhar R$ mesmo com evento ou seminário gratuito. Como ganhar dinheiro convertendo atendentes de seminário gratuito para eles participarem em um seminário mais caro. Como recrutar pessoas para seu programa de marketing de rede. E há mais opções. O melhor de tudo é que ao escolher tópicos de seminários que você já conhece bastante, você pode começar rapidamente, com muito menos tempo de preparação. O Fantástico Super SEMNRS permite que você transforme seu conhecimento e experiência em um negócio muito rentável. O melhor de tudo é que ao escolher tópicos de seminários que você já conhece bastante, você pode começar rapidamente, com muito menos tempo de preparação. O Fantástico Super SEMNRS permite que você transforme seu conhecimento e experiência em um negócio muito rentável.